Ela sempre teve atrevimento de chegar no momento que eu tô de boa Se tô à toa, ela quer perturbar Se tô com outra, ela quer esplanar Por que é assim? Eu não sei Me diz aonde eu errei Será que eu te dei tanta liberdade Pra você vir assim com tanta vontade De destruir, que eu tô vivendo De acabar esse lindo momento Eu e mais duas dançando, curtindo a noite toda Enquanto o mar rebolava, outra beijava minha boca E você vem aqui, cheia de autoridade Eu não queria, mas tu vai ouvir verdade Mulher, eu não te quero Mulher, tô de ser sincero Eu só quero curtir, eu só quero zoar Quero sair sem ter ninguém pra perturbar Mulher, eu não te quero Mulher, eu tô de ser sincero Mulher, eu só quero curtir, eu só quero zoar Quero sair sem ter ninguém pra perturbar Pra quem gosta de sair e curtir, sem divertir E sem dar satisfação pra nenhuma mulher Então, essa é pra aquela que perturba pra caralho, mané Ela sempre teve atrevimento de chegar no momento que eu tô de boa Se tô com a dor, ela quer perturbar Se tô com a dor, ela quer planar O que é assim? Eu não sei Me diz aonde eu errei Será que eu te dei tanta liberdade? Pra você vir assim com tanta vontade Me destruir, que eu tô vivendo E acabar esse lindo momento Eu e mais duas canções Curtindo a noite toda Enquanto o mar rebolar Outra beijava minha boca E você vem aqui Cheia de autoridade Eu não queria mais o valor de verdade Mulher, eu não te quero Mulher, tô de ser sincero Eu só quero curtir Eu só quero zoar Quero sair sem ter ninguém pra perturbar Mulher, eu não te quero Mulher, eu tô de ser sincero Eu só quero curtir Eu só quero zoar Quero sair sem ter ninguém pra perturbar Pra quem gosta de sair e curtir Sem divertir E sem dar satisfação pra nenhuma mulher Então, essa é pra aquela que perturba pra caralho É zicafã É lançamento, então toma Atenção, sábio, cadena Pesado, pode tomar Atenção, sábio, cadena Amém.